Música Há muito tempo atrás, uma certa mulher adoeceu de uma doença muito grave, Incurável, por sinal, você sabe o que essa mulher fez? Uma certa mulher adoeceu, uma hemorragia apareceu de repente, E logo começou a definhar, buscando a cura em todo lugar, urgente, E doze anos ela procurou, a medicina lhe desenganou, foi um choque, Sabendo que Jesus ia passar, ela pensou eu tenho que estar lá, Pra ser curada eu só preciso dar, um toque, um toque, E vai sumir o mal, um toque, no sobrenatural, um toque, no divino, um toque, E vai sumir o mal, um toque, no sobrenatural, um toque, no divino, um toque, E ela penegrinava, procurando a cura, sabe quem ela encontrou? E ela foi rompendo a multidão, e alcançou o mestre com a mão, e tocou, E a doença desapareceu, o mestre no momento percebeu, E parou, e perguntou quem foi que me tocou, E tremendo ela confessou, foi um choque, Um toque, aliviada ela se sentiu, a virtude do Senhor lhe atingiu, E tudo aconteceu quando ela deu, um toque, um toque, um toque, Um toque, e vai sumir o mal, um toque, no sobrenatural, um toque, no divino, um toque, Um toque, e vai sumir o mal, um toque, no sobrenatural, um toque, no divino, um toque, Um toque, no divino, um toque, um toque, no divino, um toque, só um toque. Amém! Amém! E amém! E aí